Do dia, é aquele casalzão que a gente amou ver essa notícia, né Marisa? Ai gente, olha, ele já tinha dado, né, o Edu Guedes, já tinha dado umas pistas pra gente. Ele mesmo postou uma foto nos últimos dias nas redes sociais e várias pessoas comentaram, nossa, como o olhar do Edu tá apaixonado, como ele tá diferente. Ele foi lá e curtiu todos os comentários e aí já acendeu essa energia positiva no nosso coração. Quando foi hoje, Ana Rickman, bum, largou o beijão na boca de Edu Guedes através de uma postagem colocada aí na sua rede social, no seu Instagram. Ela postou um compilado de fotos com o Edu Guedes e enfim, assumiu o relacionamento. Pode soltar foguete aí, Reginaldo, solta tudo que a gente tá amando essa notícia. Agora a gente tá de consciência limpa, leve, livre e solta, porque sim, Ana Rickman está namorando com Edu Guedes. Esse casalzão saiu do pacote e saiu também só do nosso coração, que todo o Brasil já tava chipando. Acho que a gente colocou tanta pressão. Que guinada ela deu na vida, né? Gente, que subida de nível, Ana Rickman, obrigada por isso. Do nada, de repente, tudo, né? Agora vocês podem se preparar, porque com certeza Alexandre Corrêa vai sim biscoitar, vai atrás de aparecer e provavelmente também vai continuar insistindo naquele comentário que ele tinha de que o Edu e a Ana se relacionam até mesmo antes da Ana finalizar o relacionamento com o Alexandre. Pra quem não lembra, o Edu Guedes, inclusive, tá processando o ex-marido da Ana Rickman, o Alexandre Corrêa, justamente porque o Alexandre vinha compartilhando informações que diziam que a Ana e o Edu estavam em um relacionamento quando a Ana ainda estava casada com ele, Alexandre, viu? Esse processo continua na justiça e a Ana também continua enfrentando essa batalha judicial de Alexandre Corrêa contra ela, viu? A grande verdade é que a loira merece ser feliz e aqui a gente tá feliz demais por ela, né, Ju? Demais. Demais. Inclusive, a gente tem um pronunciamento, né? O texto, na verdade, da postagem aí da Ana Rickman, que foi compartilhada em collab com o Edu Guedes, né? Como ela escreveu aí na legenda, já assumindo esse relacionamento. Poder colocar aqui no telão, por favor? Olha só, ela disse assim, gente, é sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. Ai, que lindo. É sobre transformação de uma amizagem, amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas aí. Ai, que fofinho. Tá lindo, gente. Mas assim, é um casal que a galera chipa desde muito tempo, né? Desde hoje em dia. Porque eles trabalhavam juntos hoje em dia. Eu lembro, eu era menina ré aí, já tava chipando a Ana Rickman e o Edu Guedes. Meu Deus, parece um casal de novela, assim. Eu continuo batendo na tecla que o seu grande amor pode ser o seu grande amigo. E o Gonçalo, tá vendo, Gonçalo? Eu achei profundo. Nem tudo bem.